Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu estou aqui para ensinar uma dica valiosa para vocês. Olha aqui, esse fogão, ele está com algumas partes dele enferrujadas. Olha, aqui, aqui, ali dentro, algumas partes enferrujadas. Aqui também, ó, está onde eu passei o produto que eu vou ensinar para vocês. Aqui também, ó, está manchado porque eu passei o produto para limpar a ferrugem, ó. Ó, tá vendo? Então, eu agora vou explicar para vocês, ó, passei aqui alguns pontinhos onde tinha ferrugem, eu passei. E gordura, né, aquela gordura que você assa as coisas. Isso aqui, ó, essas manchas, tudo é o produto que eu passei, ó. Entendeu? Então, agora eu vou ensinar para vocês o que é que vocês vão usar, que é uma maravilha para poder limpar fogão ou qualquer peça enferrujada. Pode ser tesoura, ferramentas, qualquer tipo de material que estiver enferrujado, vocês vão usar esse produto. Eu preparei ele aqui, ó, dentro dessa panela, ó. Então, está aqui, gente. Está aqui, ó. Bicarbonato de sódio com... Vou mostrar a propaganda não, né? Vinagre branco. Eu comprei o vinagre de álcool, mas você pode comprar ele de qualquer... Qualquer... tem de arroz, tem de álcool, tem de maçã, só que o de maçã é caríssimo. Eu comprei o mais barato que tinha, um e cinquenta e nove. Vinagre branco de álcool, juntamente com bicarbonato de sódio. Então, gente, hoje eu estou naquela base da limpeza nesse fogão. Entendeu? Estou dando uma geral no fogão que está com alguns lugares enferrujados. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês vão preparar esse material, esse líquido. Vocês vão pegar a garrafinha de vinagre branco e depois vão pegar o bicarbonato de sódio, um pincel... Um pincel, assim, mais largo. O meu está muito estreitinho porque eu não achei nenhum aqui que fosse mais largo. E eu coloquei dentro de uma panela. Vocês vão colocando um tanto de vinagre, assim que você vê que é a proporção da ferrugem e o bicarbonato. Vamos supor, você põe uma colher de bicarbonato e põe um copo de americano pequeno de vinagre. E aí, você vai passando no lugar onde está enferrujado. Se der para você pôr no sol, tudo bem. Se não der, você deixa algumas horas. Depois, você vai lavar a peça e ela vai ficar, ó, daqui, limpíssima, sem ferrugem. Tá bom? Dica de hoje para as donas de casa e para pessoas que trabalham com ferramentas em geral que enferrujam. Ok? Olha, aqui também são as peças do fogão, ó, do forno. Que estavam enferrujadas, ó. Aí, eu passei o produto aqui, eu passei e deixei no sol. Olha, vocês estão vendo? Olha, que maravilha. Remove a ferrugem todinha. E depois, vocês podem passar um óleo de coco. Depois que vocês lavar tudo e secar, passa óleo de coco nas peças e no fogão inteiro. Isso aqui eu vou deixar de hoje para amanhã também. E depois eu vou mostrar o resultado. Gente, olha isso aqui. Aqui é o bombril. Lá dentro está o pincel. E aí, eu resolvi o seguinte. Eu vou deixar isso de molho de hoje para amanhã. Imagina, você pode deixar de horas ou de um dia para o outro, entendeu? E aí, amanhã, quando eu lavar ele todinha, amanhã de manhã... Daqui dá para vocês ver já o tanto que limpou, ó. Aí, eu vou mostrar para vocês. Ok, gente? Olha aí. Uma benção de Deus. Baratinho, baratinho. Não precisa você gastar com produtos caros. Ó, aqui dentro do fogão, vocês já podem ver. Ali eu coloquei, tem o bombril, né? Que eu... Olha lá, ó. Não tem nem meia hora que eu passei. Olha ali como é que já ficou limpinho, ó. Essa partezinha aqui, ó. Então, eu passei aqui, ó. Era bom se o pincel fosse maior. Olha aqui, gente, ó. Olha lá, só de passar... Eu já tinha passado aqui, ó. Olha que maravilha, ó. Aqui, ó, estava tudo enferrujado, ó. E eu passei, ó, limpou. Agora, depois, eu vou lavar ele. Vou esperar umas horas, deixando esse produto aqui. Passei aqui em volta tudo, ó. Ó. Esse aqui também tinha ferrujado. Olha lá como que limpou, ó. Tá vendo? Ó, você passa com o pincel. Olha ali, só de passar o pincel aqui, ó, gente. Olha que maravilha. Limpa. Limpa não é só o ferrujado, viu, gente? Limpa também aquela gordura. Aquela gordura seca que você vai assando as coisas. E ela vai ficando pega, né? No forno. Aqui, ó, por exemplo. Quer ver? Deixa eu limpar aqui. Eu já passei, ó. Limpar aqui só pra vocês verem como que vai ficar. Olha que maravilha, gente, ó. Olha isso. Eu não sabia disso. Eu descobri isso. ontem à noite, pesquisando, que eu fui descobrir essa maravilha, esse segredo. Olha aqui. Imagina depois que eu jogar água aqui e secar e o fogão ficar limpinho. Olha aqui que maravilha, ó. Olha, gente, ali. Isso aqui tava tudo enferrujado, ó. Olha. É incrível, é incrível. Olha, não sei se dá pra vocês perceber, ó, a diferença, ó. Aqui foi aonde eu já passei o bombril, né? E aqui ainda é aonde tá, ó, a crosta da gordura do fogão, ó. Entendeu? Olha só. Pessoal, olha, eu fiquei de mostrar pra vocês hoje como que ia ficar a limpeza do fogão só com vinagre e bicarbonato de sódio, ó. Acabei de lavar ele. Ainda precisa enxugar, olha só. Não tem as crostas mais de gordura e nem a ferrugem, olha. Olha aí por dentro, ó. Aqui já é porque é assim mesmo, né? Mas olha isso aqui, gente, ó. Olha a maravilha, ó. Só tem alguns lugarzinhos onde estava a ferrugem muito grande foi que ficou a manchinha. Mas isso aí você passa óleo de coco pra ele não enferrujar. Então, olha aí que maravilha, ó. Olha. Olha isso, gente. Olha só. Olha só que maravilha. Olha aí. Por enquanto, ele tá molhado. mas depois eu vou enxugar e vou mostrar ele prontinho pra vocês. Olha aí, gente. Dá pra vocês acreditar o que o bicarbonato e o vinagre pode fazer. Ó. Tá aí, gente. Não é só pra fogão, não. é pra ferramentas em geral. Olha que benção. Maravilha. Estou encantada. tá? Tchau.